O governo se indica a companhia ida com a adjudicação da reita, o dia de a estrada, o se cristo, o rei do Locoã. Ter o plano nebeia, Santo Papa Francisco se visita o Timor-Leste e a Tinané. No governo, o governo se indica a adjudicação da reita com a companhia ida com a experiência no equipamento. Então, a gente tem que fazer a preparação antes que lá. Também não aceita o concurso público, o tempo lá todo. Hoje, a gente me apresenta para a rekafe, a gente fazer a aprovação. Onde foi, indica a companhia ida com a capacidade para construir a lei, antes de fulano, lima e nem nem bêlea roto. Também não é a construção da toda, lá o sempre é o bêle-halo. O serviço é que a gente vai dar uma rotação. Mas lá o sempre é o bêle-halo, a construção. Só é uma nova ideia, a gente tem que fazer a experiência e equipamentos. Muito bêle-halo aí, gente. O orçamento no governo se adjudica para a companhia, o valor toca na terceira duração fulana, mas que é uma confirmação que o Papa Francisco se visita Timor-Leste, mas Beto agora será que a data fixa não é parte da Igreja Timor-Leste e é uma confirmação do Rússio Vaticano. Equipa Cobertura, Gêmen.